e fala pessoal beleza mas sejam bem vindos a mais uma vídeo aula desse nosso curso introdutório da linguagem java na hora de hoje eu vou mostrar pra vocês é um pouco sobre falar um pouco sobre tratamento de exceções e como criar uma uma cláusula trycatch dentro da linguagem java e quando essa cláusula trycatch vai nos ajudar no momento do desenvolvimento então dentro do projeto aqui que a gente já tem das aulas anteriores a gente tem aqui o projeto aula 1 dentro do pacotinho que ele cria quando a gente cria o projeto a gente tem o aula 1.java que é a classe principal e depois disso a gente criou outras duas classes para as aulas anteriores uma para falar sobre a biblioteca já top champagne e uma para falar sobre a conversão de tipos de dados além disso eu criei aqui já uma classe chamada tratamento exceções sem o tio e sem o cedilha que é o arquivo que a gente vai utilizar na aula de hoje tá e aí dentro dessa classe também eu já criei o método main beleza porque quando a gente for executar é é necessário que tenha um método executável né dentro dessa classe e justamente esse método aqui principal ou método main beleza é antes de começar explicar aqui um pouco sobre o que é uma exceção né é uma exceção obviamente no contexto da programação tá então uma exceção ela é disparada e quando o fluxo vamos dizer assim o fluxo normal da aplicação e sofre e algum tipo de ação inesperada e portanto o algoritmo não sabe como se comportar tá então a exceção ela não é um erro de de sintaxe tá não é que você escreveu um comando errado não é que existe uma linha errada dentro do seu programa ela sempre é executada em tempo de execução tá ou seja durante a execução do código é que essa essa exceção pode ser disparada tá e é acaba alterando o fluxo normal da aplicação da aliás o fluxo normal da aplicação sofre algum tipo de ação inesperada e e portanto o algoritmo não sabe como se comportar tá exemplos de quando uma exceção pode ser gerada tá por exemplo a conversão de tipos de dados vamos supor é converter a string por exemplo o teste em inteiro beleza então na última aula o que que a gente fez a gente criou lá um método a gente utilizou o método integer.parseint que faz a conversão de tipos de dados de string para inteiro tá vamos supor que você passe como parâmetro string teste para ser convertida o que que vai acontecer ele não sabe como converter isso aqui porque isso aqui são letras ele não sabe converter isso aqui inteiro e aí o que que vai acontecer ele vai disparar uma exceção tá e além disso a gente tem também aqui é tentativa opa tentativa de acessar uma posição inexistente dentro de de um array então vamos supor que você tem um array de cinco posições tá dentro do seu algoritmo e aí você tenta acessar a posição número 10 essa posição ela inexistente tá então o que que vai acontecer ele vai fazer a mesma coisa ele vai disparar uma exceção tá outro exemplo vamos supor que você tente é fazer uma divisão por zero vai acontecer a mesma coisa tá não tem como fazer uma divisão por zero ele vai disparar uma exceção beleza então vários e aqui eu coloquei três exemplos mas existem outras situações né que uma exceção pode ser disparada pelo algoritmo tá e aí isso aí acaba gerando uma ação inesperada tá e o algoritmo ele não sabe o que que ele tem que fazer tá então a gente vai até simular aqui agora uma uma o disparo de exceções né para vocês verem o que o que que acontece tá e depois a gente vai fazer a cláusula trycat justamente para nos prevenir com relação a essas exceções a gente não vai evitar que a exceção seja disparado mas a gente vai evitar que o restante da aplicação seja comprometida beleza então eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui é um algoritmo onde eu vou perguntar a idade do usuário tá tá para isso a gente vai utilizar aquela classe da aula anterior já top champagne o método show input dialogue o que é quando aparece aquela janelinha e uma caixa de texto para o usuário digitar o nome dele então eu vou colocar aqui aliás aparece uma caixa de texto para o usuário e passar alguma informação né no caso aqui vai ser a idade qual é a sua idade e lembrando que vai aparecer uma caixa de texto usuário vai digitar e ele vai retornar no formato string tá essa esse essa informação digitada para dentro dessa variável tá muito bem o que que eu quero verificar tá verificar se o usuário é maior ou menor de idade beleza se essa informação que tiver no do tipo string tá eu não consigo fazer um if por exemplo if idade maior que 18 é o ou maior que maior ou igual a 18 tá eu preciso que essa informação esteja no formato numérico então que que eu tenho que fazer eu tenho que converter o string idade para uma variável do tipo int para que eu possa verificar se ela é maior que maior ou igual a 18 ou se ela é menor que 18 tá então eu vou criar aqui uma variável int int idade tá vai ser igual a conversão a gente viu na última aula int g.parse int variável idade tá então eu passo essa variável que que tá em string para ser convertida para inteiro salvo o resultado dessa conversão dentro dessa variável int idade tá muito bem agora o que que eu vou fazer ó eu vou fazer assim ó se o int idade for maior ou igual a 18 e significa que você eu vou imprimir e eu vou imprimir um alerta falando que o usuário é maior de idade bom então colocar só então você é maior de idade beleza grande aqui que o j option pane né o primeiro parâmetro nulo porque a gente ainda não está trabalhando com j frames segundo parâmetro a mensagem que a gente quer que seja alertada exibida para ele na tela tá então se ele for maior ou igual a 18 você é maior de idade se não tá então se o int idade não for maior nem igual a 18 significa que é menor que 18 18 se é menor que 18 eu mostro uma mensagem falando que é então você é menor de idade tá tá só o algoritmozinho aqui bem básico beleza que eu vou fazer agora vou apertar as teclas shift f6 para executar esse código aqui e ver se ele vai funcionar tá o shift f6 e diminui isso aqui e aí eu mostro aqui ó qual é a sua idade tá colocar aqui a minha idade é 34 anos beleza vou clicar no ok beleza então você é maior de idade ok tá funcionando tá só que eu vou executar de novo e vamos supor que o usuário ele coloque é por exemplo qual é a sua idade ele vai colocar aqui ó 20 anos esse 20 anos aqui ó esse conjunto de caracteres ele não tem como ser convertido em inteiro tá eu preciso de algarismos aqui para ser convertido então o que que vai acontecer 20 anos Ok ó o que que aconteceu é uma exception tá uma exceção foi gerado aqui no meu método main Qual foi esse tipo de exceção java-lang number format exception for input string 20 anos tá então deu um erro aqui na hora de formatar o número de converter esse número né de formatar ele para retornar lá para variável entidade e aí o que que aconteceu ele chegou na linha é e na linha 25 tá disparou a exceção e aí o algoritmo não soube como se se comportar putz ele gerou disparou esse monte de linhas vermelhas aqui no console de saída e agora ele ele não sabe o que ele faz ele encerrou a execução do meu do meu algoritmo veja que aqueles dois últimos j option pênis lá nem foram executados é como se chegasse aqui nessa linha 25 e a aplicação morresse tá morreu disparou exceção morreu o que tem dali para baixo e não consegue fazer mais tá então a exceção acontece dessa forma nesse caso que a gente fez um teste com a conversão de tipos de dados se você tentar acessar um array na posição inexistente vai acontecer a mesma coisa se tentar fazer uma divisão por zero vai acontecer a mesma coisa tá então existem vários casos em que uma exceção pode ser gerado tá aí é esses muitas dessas exceções assim como essa gente acabou de testar eles acabam matando o algoritmo ou seja chegou naquela linha disparou exceção o algoritmo para de funcionar tá então para isso a gente vai fazer o que a gente vai utilizar a cláusula trycatch beleza como que vai funcionar essa cláusula trycatch tá a gente vai abrir ele aqui try vai colocar esse código aqui dentro e beleza e aqui embaixo a gente coloca o cat esse cat ele tem aqui um parâmetro que é o exception é um exception e e beleza essa variável que você pode chamar como você quiser eu chamo de esse pode chamar tem muita gente chama de x enfim nome você pode dar o nome que você quiser essa variável ela vai conter algumas informações a respeito do erro ou da exceção que foi disparada dentro do bloco do tryc tá obviamente caso essa exceção tenha sido disparado beleza então o que que acontece ele vai tentar eu executar esse código aqui beleza assim aqui dentro em alguma linha ele deu erro ele disparou uma exceção o que que vai acontecer ele vai pular e vai executar e vai executar o que tiver aqui então ele executa aqui se dentro do tryc foi disparada uma exceção bom então ele tenta fazer isso aqui tá se houve uma exceção ele pega essa exceção e executa o que tiver aqui embaixo se ele passar por tudo isso aqui ó e não aconteceu nada o que que ele faz ele ignora o bloco do cat tá e aí continua executando aqui para baixo tá caso tenha código para baixo ele executa perfeitamente beleza isso aqui vai evitar que a exceção seja disparada não a exceção vai continuar sendo disparada se ele não conseguir converter aqui porque o cara passou caracteres alfabéticos tá não significa que a exceção não vai ser disparada o que significa é que caso a exceção seja disparada eu já já tem um plano b para tratar essa exceção tá essa é a diferença do do de eu estar utilizando o bloco trycatch e do código estar fora de um trycatch beleza bom se ele cair aqui dentro tá o que que eu vou fazer eu vou fazer sim ó vou colocar uma mensagem também de erro colocar assim ó erro ao converter número tá e aí você pode inclusive colocar assim ó concatenar isso aqui jogar só pra linha de baixo por causa do espaço opa e você pode concatenar com a variável e ver que essa variável aqui ó do tipo exception.getmessage esse getmessage ele te dá a mensagem que veio junto com a exceção disparada então você você pode identificar o que 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 pode estar dando aquele erro tá e aí tentar resolver beleza então veja o que acontece ao invés de chegar aqui na linha 26 disparar a exceção e aí matar toda a minha aplicação o que que ele vai fazer ele vai chegar aqui se a exceção foi disparada ele pula aqui para a linha 37 exceção e exibe esse erro e se tiver mais coisas aqui para baixo depois do bloco ele executa normalmente então a aplicação não vai morrer igual ela morreria se isso aqui não estivesse dentro do trycatch assim como ela morreu quando a gente executou né quando a gente fez o teste beleza então vou executar novamente aqui o shift f6 colocar aqui a minha idade e vou fazer daquela forma de novo ó 20 anos tá cliquei no ok ele fala opa erro a converter o número e aí até ele coloca a mensagem for input string 20 anos ou seja essa string 20 anos aqui que tá dando erro é ela que não tá sendo convertida tá vendo beleza vejam que no meu console de saída nada daquelas linhas vermelhas nada daquele daquele erro né daquele monte de erro que foi exibido tá executando novamente agora colocando aqui a qual sua idade 20 20 normal tá se eu clicar no ok então você é maior de idade ok o código executou perfeitamente tá então sempre que você quiser é o sempre que você identificar na verdade algum ponto alguma linha dentro do seu código aí que você acha que pode ter o disparo de exceções o que você vai fazer você vai pegar esse código colocar dentro do trycatch você não vai evitar que a exceção seja disparado mas pelo menos você vai ter um plano b para tratar ela e não permitir primeiro que o seu algoritmo morra naquela linha que ele pare de ser executado e segundo que apareça aquele monte de erro lá no controle de saída você vai estar deixando a apresentação do erro de forma mais elegante né basicamente que o que que eu fiz eu troquei aquele monte de linhas vermelhas por esse já top champagne aqui ó eu mostro a mensagem para o usuário ele sabe que deu erro tá ele sabe que é o porquê que aquele erro ocorreu tá mas a aplicação não morreu né e não e não ficou tudo aquelas linhas vermelhas lá no do console de saída tá então o trycatch vai ser uma vai ser um bloco aí que a gente vai utilizar bastante dentro da linguagem java e saibam também que essa é uma uma funcionalidade que não é exclusivo dessa linguagem a maioria das linguagens modernas aí é oferece nesse recurso do trycatch para você tratar melhor corretamente as exceções que possam vir ser a lançadas aí pelo seu código beleza espero que você tenha aproveitado esse conteúdo e a gente se vê na próxima e aí e aí e aí